Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, canal temático, mais uma questão para vocês, tá? Questão também bastante conhecida, a questão das velas, né? Ele fala assim, duas velas do mesmo tamanho, são acesas no mesmo estante. Agora, não há nenhum problema em nós considerarmos essas velas do tamanho 1, uma unidade de comprimento, tá? Não há nenhum problema em fazer isso, a primeira é consumida totalmente em 4 horas. Então, se a primeira é consumida em 4 horas, significa que em 1 hora, a fração da vela consumida, a fração da vela será 1 quarto, porque ela queima toda em 4 horas e a segunda, ela queima em 3 horas. Então, digamos assim, a velocidade queima dela é maior, né? Então, em 1 hora, a fração da vela consumida é de 1 terço. Elas têm velocidade constante. Bom, após serem acesas, o tamanho da primeira vela será o triplo da segunda, decorridas, quanto tempo? Bom, digamos que isso vai acontecer... ter horas após... ter horas após as duas telêndezas acesas. Só que, ter horas após... ter horas após as duas telêndezas acesas. Essa primeira queimou o quê? Ela queimou... se ela queima em 1 hora a fração 1 quarto, ela vai queimar T sobre 4. Vai queimar T sobre 4. Em cada hora, ela queima em 1 quarto. Então, T horas, ela vai queimar T sobre 4. T sobre 4. Então, vai restar no tamanho dela o quê? 1 menos T sobre 4. É o tamanho. O tamanho que ficou, né? Após esse tempo. Tá? E a segunda... Como ela é do mesmo tamanho, só que ela queimou na rápida... Então... Tamanho que resta, tá? Que é o tamanho que resta. Essa aqui também. É o 1 menos... T sobre 3. Então, esse é o tamanho que resta dela. Tá? E quer saber, após serem acesas... O tamanho da primeira vela... 1 menos T sobre 4, né? Será o triplo da segunda. É saber que o tempo é esse. Então, o que restou da primeira é o triplo do que restou da segunda. Então, aquela equaçãozinha ali... Resolve o problema. Nós vamos ter 1... 1 menos T sobre 4. Aqui vai dar... 3 vezes 1, 3. menos T, né? Menos T, né? Tá? Multiplicando todo mundo por 4... Isso vai dar 4... Menos T... Igual a 12... Menos 4T. E daí a gente vai ter... 4T menos T, 3T. 3T, 12 menos 4. Tá? Vamos ver se eu errei alguma coisa. 1 menos T sobre 4... Não, né? Tudo certinho. Último que é por 4... Acho que tá tudo legal. Então, quem é o T? O T é... 8 terços. Ou seja, T... É... 2 horas... E 2 terços da hora. 2 terços da hora. Olha... Portanto, T... Vai ser... 2 horas... E 2 terços da hora. 2 terços da hora. E 2 terços da hora. 2 terços da hora. 2 terços da hora. 4 terços da hora. 40 minutos. Opção correta. A letra. B de bola. Pessoal, espero ter ficado claro aí, pra vocês. A explicação, deixe lá suas dúvidas, sugestões, críticas, comentários, tá bom? Um abraço, até a próxima.